Oh, 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 oh Minha rola vai em você, vai em você, vai em você E quando eu colocar desse geme baixinho pra ninguém perceber Novinha na pimenta, na guebenta quando senta em mim Com a pereleca, que eu vou, 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 vou Botar na pepeca, que eu vou, 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 vou Botar na pepeca, é o DJ que vai botar na sapeca Esse é o R5 famoso DJ Canala Esse é o R5 famoso DJ Canala Esse é o R5 famoso DJ Canala Vai começar, vai começar, vai começar Minha rola vai em você Quando eu colocar desse geme baixinho pra ninguém perceber Minha pimenta na gebenta quando senta em mim Com a peleleca Que eu vou 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 voltar na pepeca Que eu vou 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 voltar na pepeca É o DJ que vai botar na pepeca Esse é o R5, o famoso DJ canalha Verde de R5 Ela vai na vara, vem na vara e a bunda não para Esse é o R5, o famoso DJ canalha Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você Quando eu colocar Desse geme baixinho Pra ninguém perceber Minha minha pimenta Ma guerbenta quando senta Em mim Com a perereca Que eu vou, 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 vou Botar na pepeca Que eu vou, 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 vou Botar na pepeca É o DJ que vai botar nessa peca Esse é o exico O famoso DJ tá... Ela vai na vara, vem na vara E a bunda não para Ela vai na vara, vem na vara E a bunda não para Ela vai na vara, vem na vara E a bunda não para Esse é o R5, o famoso DJ Tarnalha Vai começar, vai começar, hein Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você E quando eu colocar Desse geme baixinho Pra ninguém perceber Minha pimenta Na bebê tá quando senta Em mim Com a peleleca Que eu vou, 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 vou Vou botar na pepeca Que eu vou, 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 vou Vou botar na pepeca É o DJ que vai botar na sapeca Esse é o R5, o famoso DJ Tarnalha Ela vai na vara, vem na vara E a bunda não para Ela vai na vara, vem na vara E a bunda não para Ela vai na vara, vem na vara E a bunda não para Esse é o R5, o famoso DJ Tarnalha Tempo da Tarnalha 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 Tchau, tchau.